Não tem ninguém aqui maior que ele A estrela que brilha aqui é ele Nada acontece além do querer dele Se eu choro é porque sinto a presença dele Só estou aqui por causa dele Só estou aqui por causa dele Solto a minha voz é pra louvar a ele Fiz essa canção em homenagem a ele Não murmure, não reclame, adore a ele Aqui é tudo dele É pra ele o meu louvor e o seu louvor É pra ele a mocidade que cantou É pra ele a igreja que adora e glorifica ele Com ele a igreja está de pé Sem ele nada existe, nada é Com ele o crente marcha no mistério e vence pela fé O quarto homem da fornalha Quem peleja por você Quem abre o mar vermelho Quem vai exaltar você é ele É ele a sabedoria, a glória e o poder aqui é tudo dele É tudo dele, do maior ao menor é tudo dele Da porta ao altar é tudo dele Não queira se assaltar é tudo dele É tudo dele, pra ele, por ele Só ele é Deus do universo, criador de tudo Grande aqui é ele Adore, 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 É pra Ele o meu louvor e o Seu louvor É pra Ele a mocidade que cantou É pra Ele a igreja que adora e glorifica Ele Com Ele a igreja está de pé Sem Ele nada existe, nada é Com Ele o crente marcha no mistério e vence pela fé O quarto homem da fornalha É pra Ele quem peleja por você É pra Ele quem abriu o mar vermelho É pra Ele quem vai exaltar você É Ele quem sabe o que é da terra É Ele quem fez por você É Ele a sabedoria, a glória e o poder aqui é tudo Deus É tudo Dele, é tudo Dele, do maior ao menor É tudo Dele, da porta ao altar É tudo Dele, não queira se exaltar É tudo Dele, é tudo Dele, pra Ele, por Ele Só Ele é Deus do universo, criador de tudo É tudo grande Aquele Adore, 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 adore a Ele Adore, 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 adore a Ele